Olá, meio de meia, eu sou o Alquiri Miró, está começando a Lese Notícia, 30 graus em Aracaju, a sensação térmica aqui hoje é de 33 graus. Estamos aqui no centro de Aracaju, na Praça Fausto Cardoso, esse centro da cidade é lindíssimo, aqui pra você de casa acompanhar aqui também, nosso cenário, bacana, nosso cenário vivo. Hoje é quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020, o Alese Notícia está no ar, confira agora os destaques. Mudança no funcionamento de feiras e mercado central devido às eleições de domingo, notícias da Assembleia Legislativa de Sergipe com a Stephanie Macedo, os cuidados que o consumidor deve ter na Black Friday, dados atualizados sobre a Covid-19 com a Tayara Silva. Tudo isso e muito mais a partir de agora, o Alese Notícia está no ar. E vamos começar o Alese Notícia mostrando a mudança do funcionamento de feiras e mercado central devido às eleições de domingo, dia 15 de novembro. Acompanhe. Por causa do feriado de 15 de novembro, Proclamação da República e também o primeiro turno das eleições, as feiras livres terão uma programação diferente. Mas quem dá detalhes sobre isso é o presidente da Insurbe, Luiz Roberto. Luiz Roberto muda, mas principalmente as feiras que trabalham ou que acontecem nos finais de semana, sexta, sábado e domingo. Exatamente, Marcos. As feiras que são realizadas às sextas-feiras, elas passam a ser realizadas extraordinariamente nessa semana, às quintas-feiras. As feiras que são realizadas no sábado, a exemplo da Feira do Santo Antônio, 18 do Forte, Grajiru, São Carlos, serão realizadas na sexta-feira. E as feiras que acontecem no domingo, que é o dia da eleição e dia da Proclamação da República, elas serão realizadas no sábado. Então, a Feira do Bugio, a Feira do Bairro América, a Feira do Santa Maria, a Feira do Porto Dantas, essas feiras serão realizadas e a do Bairro América serão realizadas no sábado. Justamente para possibilitar que os feirantes possam exercer o seu direito de cidadania com mais tranquilidade, bem como os consumidores. Então, foi uma análise feita pela Insurbe e que nós estaremos colocando em prática a partir das feiras da sexta-feira. Muda também o funcionamento nos mercados centrais? Sim, no domingo os mercados centrais estarão fechados, bem como os mercados setoriais. No Augusto Franco, no Bairro América, no Siqueira, no Bugio, no 18 do Forte, estarão todos fechados. Para que a gente possa, assim, proporcionar esse direito de exercer a cidadania de todas essas pessoas. Principalmente da Feira Livre. Porque as Feiras Livres, 90% dos feirantes vêm do interior. Então, eles terão a possibilidade de ficarem em suas respectivas cidades, respectivos municípios, e aí possam votar nos seus candidatos. Luiz Alberto, me parece também que tem uma programação para o retorno das atividades dos mercados setoriais e dos mercados centrais. É, exatamente. Aí os mercados centrais, eles retornam na segunda-feira, no horário normal, de 5h30 até as 15h30. O mercado do Augusto Franco, ele vai para a limpeza, só retorna na terça-feira, mas os demais mercados setoriais já reabrem na própria segunda-feira. Ou seja, quem tiver alguma dúvida e quiser alguma informação de quais feiras tiveram os seus horários alterados, pode ligar para a Insurbe, pode procurar no site. Como é que ele pode ficar informando? Olha, é só ligar para 3021-9905 ou 3021-9908 e recebe todas essas informações. E além, porque por conta da publicidade institucional, a gente não pode estar divulgando isso de forma ampla. Aproveita esses espaços justamente para isso, mas através desses números. E é fácil, o consumidor já sabe para a feira que vai, é só antecipar um dia. Portanto, você que quer aproveitar e não deixar faltar aquela alimentação básica que você costuma comprar nos mercados e nas feiras livres, procure antecipar, porque domingo é o grande dia da festa da democracia e feriado da proclamação da República. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Marcos Borges. E olha, uma força-tarefa das Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros foi planejada em Sergipe para garantir a segurança nas eleições do próximo domingo. Quem traz as informações é a repórter Aline Braga. A Operação para a Segurança das Eleições 2020 em Sergipe será feita a partir de uma atuação integrada entre as Polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros. Representantes das corporações detalharam a ação numa coletiva imprensa realizada na terça-feira, na sede do Corpo de Bombeiros de Sergipe, no centro de Aracaju. As orientações para a operação seguem o plano de ação elaborado pelo Tribunal Regional Eleitoral e por outros órgãos responsáveis pelas eleições, para cobrir as 29 zonas eleitorais. O principal objetivo é garantir a ordem pública. De acordo com o Comandante-Geral da Polícia Militar, o Coronel Marconi Cabral, essa é uma operação de grande porte que terá um efetivo de 3.313 militares. É a maior operação da segurança pública, na verdade, que se nós fizermos a conta com 1.144 locais de votação, só colocando dois policiais por local, já daria mais de 2 mil policiais. E é um planejamento que está sendo feito desde o início do ano, atendendo as demandas do Tribunal Regional Eleitoral. E temos certeza que, mais uma vez, teremos sucesso nesse peito e garantiremos a cidadania das pessoas com o seu direito de ir e vir no dia da votação. Para esse primeiro turno, o Corpo de Bombeiros de Sergipe continuará prestando serviços costumeiros para a população e também colocará nas ruas um efetivo com quase 300 bombeiros em 11 municípios para dar apoio à Polícia Militar, atender maus súbitos e prevenir ou reprimir tumultos. Como já foi mostrado na apresentação, todo um trabalho foi feito conjuntamente com todas as forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. E como o comandante da polícia falou, é realmente, para a gente, também a maior operação em eleição que já fizemos. Nós temos, nesse momento, 287 militares trabalhando em 11 municípios, nas três zonas eleitorais, além de 88 militares que, ordinariamente, estarão nas unidades operacionais para atender as ocorrências. Ou seja, esses militares que serão empregados nas eleições não retiram ninguém do serviço operacional. E temos também mais viaturas de atendimento pré-hospitalar à disposição dos diversos municípios que nós estaremos atuando. De modo que nós trabalharemos numa função princípua da corporação, mas também é armado, né? Porque temos essa, vamos dizer assim, prerrogativa para fazer a segurança tanto dos eleitores quanto da sociedade sergipana. Já a Polícia Civil irá disponibilizar um efetivo com 85 delegados e mais 304 agentes e escrivães. Durante as operações nas eleições, além de ficar responsável para a solução de crimes comuns, a Polícia Civil irá atuar de forma supletiva para as denúncias de crimes eleitorais. Como explica o Delegado-Geral da Polícia Civil, Tiago Leandro. A missão, a questão dos crimes comuns é a atribuição da Polícia Civil. Mas a questão dos crimes eleitorais, ela tem a atribuição específica da Polícia Federal. Mas como a Polícia Federal não contém um efetivo pequeno para o Estado, então nós agimos supletivamente. Então o que ocorre, por exemplo, no caso de compra de votos em cidades que a Polícia Federal não está, o Delegado de Polícia faz a atuação em flagrante e encaminha para o juiz eleitoral, que fará por ação dos fatos. Ele também alertou sobre procedimentos disciplinares que estão sendo realizados por conta da atuação de policiais que prestam serviços particulares para candidatos e, entre outras situações irregulares, acabam intimidando a população. Nós estamos tendo muitas denúncias e alguns procedimentos já instaurados da participação de policiais civis que não estão escalados para o serviço, que não prestam nem mesmo serviço naquela cidade. Então o que acontece? Eles estão fazendo uma espécie de serviço particular a alguns candidatos do executivo ou do legislativo e isso nós não permitimos. Os policiais civis têm que ter a própria consciência de que a missão é garantir o direito do eleitor votar tranquilamente, de acordo com sua consciência, e o candidato poder praticar sua campanha também livremente. Então, infelizmente, alguns utilizam viaturas, vestimentas da polícia, armamento da polícia para essas práticas. Essa prática é criminosa, certo? Nós iremos punir, iremos afastar preventivamente e iremos instaurar o procedimento administrativo, certo? Então os policiais civis que estão devidamente escalados, eles irão trabalhar de forma imparcial, certo? E de forma serena com a sociedade. Agora, os demais que prefiram utilizar do distintivo para uma atividade diferente da que a missão da polícia civil serão punidos. Obrigada, Aline, pelas informações. Meio-dia e 40, agora a gente traz a Stephanie Macedo, ela traz aqui notícias, informações da agência da Lese. Então, seja muito bem-vinda, uma ótima tarde. Ela já começa falando para a gente aqui também sobre a série O Voto, uma série bastante importante, né, Stephanie? Boa tarde. Boa tarde, Valquíria. Boa tarde a todos. É isso mesmo. A série O Voto, que é produzida pelo próprio sistema de comunicação da Casa Legislativa, ela traz aí nessa 16ª edição o papel, o perfil do prefeito, né? Tudo que for de iniciativa da Prefeitura, dever do prefeito, é contado nessa série. Uma série super interessante que já chega no seu 16º episódio e traz aí, Valquíria, a história da eleição do Brasil e também de Sergipe. Então, essa série, ela é bastante curiosa, é uma série bastante, assim, educativa também, porque ela conta a história do voto, né? E aí, quem quiser acessar e conhecer esses episódios, é super fácil. É só acessar o Instagram da Casa Legislativa, assistir também através do canal YouTube do Poder Legislativo e também ela está sendo exibida aqui, na TV Alese, através do canal 5.2. Então, quem quiser acompanhar os episódios, é só acessar aí, que conta agora o 16º episódio, o papel do prefeito. E a gente manda um abraço aí para o Gino Aventura, e toda a produção da agência Alese, fazendo esse trabalho maravilhoso, dando essas explicações para os nossos internautas e telespectadores. A Stephanie também traz informação do perfil do eleitorado. Conta para a gente, Stephanie. Exatamente, Valquíria. De acordo com o TRE, somente em Segipte, esse ano, agora, para as eleições municipais, mais de 1 milhão e 600 mil eleitores irão participar, aí, fazendo o seu papel de cidadania eleitoral, né? Então, vai acontecer agora no dia 15, né, Valquíria? No domingo. Então, em comparação ao pleito anterior, em 2016, quando teve a última eleição, o eleitorado de Segipte cresceu bastante, cresceu em torno de 4,55%, equivalente aí a 70 mil pessoas, Valquíria. Então, é um acréscimo bem grande, né? Somente em Aracaju, o eleitorado saiu de 397 mil eleitores em 2016 para 404 mil eleitores. Então, está bastante, né, Valquíria, o número. Exatamente. Quem quiser mais informação, é só acessar o site da agência. Qual é o site? Alesi.se.leg.br Ok, muito obrigada pelas informações. E amanhã você está de volta com a gente aqui no Alesi Notícias. Até amanhã. Tchau, tchau. E para você que acompanha o Alesi Notícias, a gente vai um rápido intervalo. E na volta, a gente vai falar dos cuidados que o consumidor deve ter com a Black Friday. Não sai daí, a gente volta já. Eu só bebi um pouquinho. Pô, era só uma roubadinha. Estava lendo uma mensagem no celular. Era tão pertinho. Nem coloquei o capacete. Gente, eu não estava correndo. Nenhuma desculpa vai trazer sua vida de volta. Dirija com responsabilidade. Você que curtiu aprender com a Polônia Azulão as brincadeiras educativas sobre diversos temas na TV Alesi vai poder continuar assistindo as divertidas histórias da dupla mais amada da TV. A parceria da TV Alesi e da TV Unesp continua. Todas as segundas, quartas e sextas, às 8h15 da manhã. E agora também aos sábados e domingos, às 10h da manhã. A Polônia Azulão, aqui na TV Alesi. TV Alesi, cidadania e informação. Estamos de volta agora com o último bloco, né, do Alesi Notícias. Vamos falar sobre a Black Friday. Tradicional período de promoções de fim de ano, muita gente gosta de comprar, né, e pode ser uma armadilha ao consumidor desavisado. Vamos saber agora, na matéria de Marcos Borges, todas as informações. Marcos? Muitos lojistas, muitas lojas já estão preparando as ofertas para o Black Friday, o dia de compras mais esperado do ano para muitos consumidores. Mas será que esses consumidores já estão preparados para evitar cair em armadilhas? É isso que a gente vai falar agora com o coordenador geral do PROCON Aracaju, Igor Lopes. É realmente algumas ofertas tentadoras, um bom dia de compra, mas tem que ter muito cuidado. Isso, muita cautela, né. A Black Friday é uma campanha que, ao longo dos anos, ganhou espaço e atenção dos consumidores. Muitos aguardam, inclusive, essa data para investir nas suas compras. Mas alguns cuidados precisam ser adotados. Primeiro que o consumidor não pode deixar ser atraído por ofertas muito tentadoras e esquecer o seu planejamento e acabar aí não tendo como arcar e prejudicar as suas finanças. Então, o primeiro ponto é esse planejamento financeiro e essa conscientização de consumir aquilo que for necessário para que a gente não contribua para o fenômeno do superendividamento. Ademais disso, uma série de cuidados técnicos em respeito, principalmente, ao direito à informação, que é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor, precisam ser observados. Então, caso o consumidor deseje se dirigir até a loja física para fazer a compra, para adquirir aquele produto, ele precisa estar ciente de que todas as informações referentes, as características do produto, a preço, eventual diferenciação de preço a partir da forma de pagamento, assim como a incidência de juros ou outras taxas, precisam ser informadas com antecedência. Igor, tem um fato que muita gente, às vezes, reclama com muita frequência. Isso pode ser configurado no Código de Defesa do Consumidor como propaganda enganosa. Aquele comerciante que, por exemplo, diz que está fazendo aí uma promoção, vamos citar aqui, de um televisor, que é promoção de Black Friday, e aí ele coloca o televisor ao preço de mil reais. Só que aí, no dia da promoção, ele estampa outra publicidade, dizendo que está sendo promoção de Black Friday, e coloca lá o valor de mil ou mil e cem reais. Isso pode configurar uma propaganda enganosa? Exato, essa prática é abusiva. É o que a gente chama de comprar pela metade do dobro, quando o fornecedor anuncia um valor maior do que o valor de mercado, para dar um falso desconto e acabar atraindo o consumidor a realizar aquela compra. Esse tipo de publicidade é abusiva e é passível, caso o fornecedor se comporte desse modo, é passível de ser responsabilizado administrativamente pelos órgãos de proteção. A segunda dica que a gente dá, inclusive, para os consumidores, é realizar esse monitoramento prévio do produto que ele deseja comprar na Black Friday, e verificar se, de fato, aquela promoção corresponde com a realidade, ou se o que está sendo alegado e ofertado como promoção é prática abusiva. O PROCON vai realizar esse trabalho, esse monitoramento prévio, todos os anos, acontecem por parte da fiscalização do PROCON, justamente para a equipe ter esses dados e poder adotar as providências legais e cabíveis quando essas ofertas não corresponderem com a verdade e seja a prática da publicidade abusiva ou enganosa. Uma outra prática bastante comum nesse período do Black Friday é que muita gente corre ou recorre às redes sociais, às redes de mídia, para comprar online. Tem que ter muito cuidado. Quais são as principais dicas para que a pessoa não acabe caindo aí, nenhum golpe ou seja enganado? Muita atenção, né, nos casos de compras pela internet, principalmente agora que muitas pessoas ainda não se sentem seguras para frequentar as lojas físicas e vão recorrer às lojas virtuais para realizar as compras nesse período de Black Friday. A primeira dica que o PROCON Acaju dá aos consumidores é verificar a segurança do site. Hoje, infelizmente, nós temos um crescimento muito grande dos crimes virtuais e das práticas infrativas virtuais. Então, a primeira dica é o consumidor estar atento se aquele site é seguro, protegido por criptografia. Geralmente, esses sites possuem o símbolo de um cadeado próximo ao link, ao endereço eletrônico daquele site. Possuir algumas informações básicas, como o CNPJ e o endereço fixo do estabelecimento, para, em caso de abertura de reclamação ou ajuizamento de ação judicial, o consumidor já tem essas informações básicas. É importante já o consumidor ficar ciente de que o fornecedor, no ato da compra, precisa fornecer discriminadamente o que compõe o preço, o preço de fato do produto e se vai existir a incidência de taxa de frete ou valores adicionais. E também o prazo de entrega, porque, uma vez que é ofertado um prazo e se aquela oferta for descumprida, a gente vai estar diante de uma prática abusiva, passível de ser punida pelos órgãos de proteção. Muito obrigado mais uma vez ao coordenador-geral do PROCUM Aracaju, Igor Lopes. Lembrando que você que está aí, desejoso de comprar um artigo novo, tenha cuidado para não ser enganado. Às vezes, você, no lugar de participar da Black Friday, pode estar participando de uma Black Fraude. Voltamos aos estudos. Obrigada, Marcos Boges, pelas informações. E agora vamos falar com a Tayara Silva, que já está aqui e traz informações para a gente. Boa tarde, Tayara. Boa tarde, Vapíria. Boa tarde a todos. Olha, vou ser bem rapidinha nas notícias de hoje. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, foi divulgado ontem, o novo boletim da Covid-19. 97 novos casos foram registrados, três óbitos que estavam em investigação foram confirmados. Total de curados é de 78.278. A ocupação de leitos da UTI e da rede pública é de 36,2%. Já a da rede privada corresponde a 35,7%. E segundo o balanço oficial do governo Valkyria, mais de 5 milhões de pessoas se curaram da Covid-19 no Brasil. Tem cinco estados que estão subindo, que é o Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Em estabilidade, seis estados, mais o Distrito Federal. Em queda, 12 estados, incluindo o Sergipe. Dados não atualizados, foi o estado de São Paulo que não divulgou. E Minas Gerais e Rio de Janeiro divulgaram parcialmente que eles atualizaram os dados só de mortes. E mudando um pouco de assunto, primeiro turno das eleições aqui no estado de Sergipe, vai ter um aumento da frota a partir desta sexta-feira. Devido às eleições municipais deste ano, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade anunciou que vai disponibilizar, a partir desta sexta-feira, a frota reserva dos veículos que farão o transporte intermunicipal de passageiros da capital para o interior, Valquíria. Muito obrigada pelas informações, Tayara. E até amanhã, aqui no Alésio Notícia. Até amanhã com mais informações. Ok, muito obrigada. E agora, a apresentadora Sara Medeiros, do Além da Pauta, manda um recado para todos os nossos telespectadores. Boa tarde, Sara. Oi, Val. Boa tarde. Boa tarde também para você que está assistindo o Alésio Notícia. Estou passando por aqui para lembrar que logo mais às duas e meia da tarde tem programa Além da Pauta ao vivo aqui na TV Alésio. Esta semana a gente continua tratando do tema do SUS, dos 30 anos aí do SUS. E nesta quarta-feira a gente fala da temática do SUS no campo da saúde do trabalhador. E eu quero convidar você que está aí ligadinho no Alésio Notícia para continuar assistindo a programação e também assistir o programa Além da Pauta às duas e meia da tarde, lembrando que é ao vivo. Eu, Sara Medeiros e Kátia Santana esperamos por você. Contamos com a audiência de vocês, viu? Beijo, tchau, tchau. Até daqui a pouco. Obrigada, Sara. Até daqui a pouco. Chegamos ao fim do Alésio Notícia. Você pode acompanhar a TV Alésio nas redes sociais. No Facebook e no Instagram através do arroba TV Alésio 5.2. No Twitter, arroba TV Alésio e no nosso canal do YouTube. Vamos deixar vocês agora com a jornalista e cantora Rebeca Mello com o sanfoneiro Missinho do Acordeão, num projeto muito bacana, cantando músicas de mulheres do forró. A gente volta amanhã e encontra mais do que marcado, meio de meia. Até lá. Pra onde você for, me leve com vontade. Não deixe de querer, nem de gostar de mim. Pra onde você for, eu quero ir com você. Não quero lhe perder, viver longe assim. Pra onde você for, me leve com você. Não deixe de querer, nem de gostar de mim. Pra onde você for... Pra onde você for... Para assistir a TV Senado pela antena...